Vamos ver a Casa Vidal aí no dia mundial do rock Casas Vidal, presente ao dia do papai é dia 13 e o papai samba feste é dia 11 no Yacht Club, você pode comprar um presente pro papai na Casa Vidal é só o que tem na Casa Vidal, é presente pro papai, pra qualquer papai que ser papai de qualquer idade, né Dilson? Olha aí ó, Casas Vidal 50 anos, na Espuma Flex também você pode quem sabe dizer papai tô mandando deixar aí no seu quartinho, né não? Na sua suíte um colchão da Espuma Flex, né não? Fala você ficar bem à vontade, tirar aquela pestaninha depois do almoço, dormir legal pra acordar cantando em casa e levar a criançada pro colégio, não é não? E também nós temos aqui a nossa Internacional, um abraço ao empresário Luiz Carlos Cantanede, né? Você vê aí, pioneira e líder em todo o Brasil, e ao Cristiano que também comanda o Grand Hotel São Luís o nosso querido Cristiano, pioneira e líder, não é não? A galera de onde é essa galera? É ali o pai dele, é? Ah, então você já sabe que tem um Samba Fest, vamos chamar o VT? Olha, olha aí ó, vamos lá, papai, papai, Samba Fest, dia 11 no Yacht Club com um dos maiores pagodeiros do mundo Marquinhos Satã, veja aí Yacht Club de São Luís apresenta Papai Samba Fest, dia 11 de agosto, sexta-feira a partir das 21h, com Marquinhos Satã e amigos do samba Participação especial de Kiko Sancho, Papai Samba Fest, dia 11 de agosto, no Yacht Club Ingressos à venda nas óticas Diniz, informações 31995282 Canta Marquinhos Satã, pagodeiro do papai Samba Fest, olha as gêmeas aí ligadas com a gente, as gêmeas, não é não? Rosiane Carinda, é minha querida, será que o seu vovô tem uma cristaleira dessa, o seu pai, por exemplo? Olha, para ganhar um óculos de óculos de Cadiniz, quem tem essa cristaleira? Não é preciso que seca 3 módulos não, pode ser só 1 ou 2, ó Quem tiver essa cristaleira, bate uma foto ao lado, tá aí o nosso telefone 9971249 Vai ganhar um óculos de Cadiniz, não é não? Cadê a Nutrilá? Eu quero ver a Nutrilá Eu quero mandar um abraço aí para meu amigo Pablo, presidente do Nutrilá Produto de Higiene em todo o Maranhão e em todos os supermercados, confira! Uma escolha certa pode mudar muita coisa Olha o Juninho, nem parece tão bagunceiro O maridão parece mais relaxado A Rafa agora ouve o que eu falo E até minha vizinha tá parecendo mais simpática Porque roupa limpinha e cheirosa é outra coisa Sabão em pó Nutrilá com tiramanchas Roupas mais limpas e perfumadas por muito mais tempo A sujeira não dá trégua Resolva rapidinho com o Nutrilá Olha a Chapadinha aí, ó Todo mundo sentado na mesa assistindo a Difusora Oh, Chapadinha linda, bonita Um beijo, Chapadinha, olha A Dipetros recebeu aquelas botas lindas Botas de pelica, né não? Dipetros aí no Shopping Monumental E aí